Pesquisa mostra que 56% dos homens já foram agressivos com a companheira. Esta pesquisa, elaborada pela data popular, a pedido do Instituto Avon, revelou que 56% dos homens já tiveram atitude que caracterizam violência doméstica contra a mulher. Na pesquisa, 41% dos brasileiros conhecem pelo menos um homem que tenha sido violento com sua parceira. Durante a pesquisa, 16% dos entrevistados admitiram já ter agredido a companheira, com xingamento, empurrões, ameaças com palavras, socos, tapas, humilhou em público e até mesmo obrigar a fazer sexo sem vontade. Olha, a minha opinião é a seguinte, se eu pudesse, eu tomava dor de todas e arrebentava todos. Seria outra violência, mas eu sou contra, eu acho errado. Se não dá para conviver, vem a separação, mas eles não aceitam. É onde vem a violência, mas eu acho contra, eu sou contra. É absurdo, a mulher não é para ser agredida, mas tem que ser punido. Eu acho que é ruim, é ruim saber disso. Eu acho um absurdo, eu não concordo, o homem que bate mulher é covarde. A lei da Mariana da Penha tem fundamento, tem que haver lei para isso mesmo. Eu acho que resolvido propriamente não, mas tem amenizado, porque é a punição. Eu acredito no seguinte, eu acho que a mulher tem que primeiramente se valorizar e se amar. A partir desse instante, então ela vai ver o homem de uma outra forma e a partir do instante que o homem passa a agredir sua companheira, verdadeiramente ele não a ama, ele não a respeita, entendeu? E as mulheres que sofrem esse tipo de violência, o primeiro passo é denunciar. Acima de qualquer coisa é denunciar, buscar ajuda, entendeu? E eu acredito que a mulher tem que se amar, se amar muito e ter muita fé em Deus. Daí então eu acho que dá tudo certo, viu companheira? Eu acho horrível a ignorância deles, que eles não tem força para outro homem, aí fica batendo nas mulheres. Eu acho triste. Porque a justiça tem que ser feita, eles têm que pagar pelo que eles fazem. Eu não concordo. Olha, eu penso que cadeia nele. Cadeia, me desculpe, mas não estou agravando tudo. Mas o homem que bate na mulher, ele merece, é bater ou levou. Eu não acredito nisso não. Eu acho que não chega a 50% não. E os homens que fazem isso é covarde, né? O que merece o homem que faz isso? O cara merece levar porrada, porque as mulheres não se batem, as mulheres fazem carinho. Eu acho que os homens têm que ser punidos. Eu acho que elas têm que fazer valer a lei, dar queixa, se separar, seguir a vida adiante. Mas uma parte da população feminina realmente volta atrás e volta a viver com o companheiro. Homens agressivos com mulher, na verdade, o que eu acho é o seguinte, o homem que agride uma mulher, na verdade, ele não é homem. Na verdade, ele simplesmente precisa de amor próprio para amar. Então, assim, é uma coisa que eu acho... Porque, assim, acho que você tem que conhecer o parceiro para ver como é que é, até de acordo com a conversa dele. Você já sabe se ele é um cara comportado ou não. Tipo, a mulher namora um homem ciumento e já é para ela ficar mais ou menos meia confusa. Saber se ele é um cara que, se caso ela fazer alguma coisa que desagrade, se ele não vai lá e não bate nela. Se acontecer isso, o que ela deve fazer? Ah, dar logo queixa. Tem que dar logo queixa. Não pode ficar com medo, não pode ficar apanhando. Até que se mude de um lugar para outro, vai embora, mas tem que dar queixa. Obrigado.